De veras trancado, vamos ver essa porta aqui se... O que que acontece, para que a salvação possa... O que? Não consegui ler. Ih, rapá. Ih, rapá! Que isso? Hum, sangue de homem. Gente, mas o Ethan só se perda, velho. Gente. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Dublagem está fenomenal, mano. Eita! É a hora do chup-chup. Caramba. Calma. Está ficando meio em si. Vamos devorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe, Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante para todo mundo. Levantem-nos. Ei, espera. Gente. Gente. Cuidado com o que deseja. Eita, irmãos. Espera. O que estão fazendo? Caraca, mané. Que doideira. Cara, mas elas... A dublagem está sensacional, galera. A dublagem está sensacional. Eita, 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 por que você não tirou as... Eita, Eita. Caraca, vocês maluquinhos. Para que a salvação possa adivir. Para que a salvação possa adivir. Para que a salvação possa adivir. Vai fazer dodói na perninha. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho. Não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sem mais. Está ficando meio em sul. Vamos deforar a cara dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom. Haverá o bastante para todo mundo. Levantem-no. Espera. Cuidado com o que deseja. Eita. Meu Deus, cara. O Ethan já perdeu quantas partes do corpo aqui? Não, espera. O que estou fazendo? Meu Deus. Nossa. E essa Lady Dimitrescu. Que vilã que a Capcom criou, hein? Um dos vilãs mais marcantes dos últimos tempos. Não só dos últimos tempos, né? Tem que balançar aqui, será? Quatro esposas. Espera aí, pai. É ruim, pô. Duas é pouco. Espera aí. Deixa eu ler o barato. Não, 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 não. Não, 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 não. Você me leva para o quarto para a gente fazer a nossa brincadeira. Espera aí, garoto. Daqui a pouco a gente brinca. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza feia. Ih, franciscona, mãe. Franciscona. E agora? Vamos dar uma olhada. Ah, ora ora, Ethan Winters. É, eu. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, então não foi. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Elas, elas querem sangue de homem, eu posso dar leite de homem para elas. Caralho, tamanho dessa filha da puta. Ih, ela gosta de sangue também. Uma chupa gostosa, hein? Um cocão dela. Vai, mama. Bota a rola para fora. Está ficando meio cedo. Vamos se furar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe, Miranda. Mas depois, bom. Haverá o bastante para todo mundo. Levantem-no. Espera. Cuidado com o que deseja. Eita, irmãos. Caralho, ela é gigante, mãe. Pequena altura ideal para ela mamar minha pica. Não, espera. O que está fazendo? Cassandra, tudo bem, Cassandra? Ah, para que a salvação possa de vir o clarão dos anjos há de cobrir... Ah, não. Procurei um balão. Ah, Ethan, de novo, cara. Esqueça as fode. Sangue de homem. Ah, que dor. Ah, meu Deus. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, eu não fui. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Ai! Está ficando meio em cima. Vamos te furar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom, haverá o bastante para todo mundo. Levantem-no. Espera. Oh, cuidado com o que deseja. Entendemos. Espera. O que estou fazendo? O que for? Tchau, tchau.